Vamos lá turma, voltando aqui, então vamos lá, de novo né, vamos olhar aí a questão 5 da página 528 Construa com a régua e o compasso as mediatrizes do segmento A, B, A, C, B, C O que você pode observar sobre as três mediatrizes? Pessoal, a gente já viu que as três mediatrizes vão se cruzar em um único ponto, se interceptar em um único ponto Esse ponto vai se chamar o ponto circuncentro A partir desse ponto eu consigo circunscrever um triângulo dentro da circunferência Então, o que nós fizemos aqui, bem rapidinho, na última folha, que foi isso na 527 E agora, vamos ver o que ele pode estar perguntando aí Construímos, achamos um ponto em comum, que é um ponto circuncentro Então, o que eu vou escrever aqui, o que ele pede aqui? O que você pode observar sobre as três mediatrizes? Pode-se observar que as três se interceptam em um único ponto As três mediatrizes? As três mediatrizes se interceptam em um único ponto Tá? 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 Eu vou colocar aqui, ó Circuncentro Aí, vamos lá Nomei o ponto Nomei o ponto O De encontro das mediatrizes Como você concluiu sobre as distâncias de OA, OB e OC Então, o que você pode falar aqui, pessoal? OA, OB e OC Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui, ó Vamos voltar aqui, ó Tá? Com o apoio Eu nem preciso pegar Eu vou pegar a minha própria régua Pra gente nomear esse aqui, ó Uma régua legalzinha Deixa eu colocar a meia Essa outra aqui tá mais legal, ó Vou pegar aqui Vou pegar aqui Chamar esse ponto de C Que é o ponto C Que é o ponto O Tá? Eu coloquei como C Mas é o ponto O Do que ele fala, ó 5,6 E aqui também 5,6 5,6, vírgula É, 5, Desculpa 5,4 5,4 5,4 5,4 Olha aqui, ó OB 5,4 5,4 Ou seja Tem a medida do raio, né? Tem a medida do raio Distância Esses pontos são o mesmo Tá? Então, o que que eu vou? A distância de Então, eu coloco assim, ó A distância D Nós colocamos o C, né? Vamos colocar C, tá? O C nosso vai ser igual ao O dele, tá? Então, tá bom C, O, ó Vou deixar aqui no cantinho C igual a O Então, vamos lá, ó O, A C, né? Vou colocar C C A C B C C C São Iguais, né? Tá? São iguais Trace a circunferência A 7, ó Trace a circunferência Com o centro em O Ou o C O centro em C, né? E o raio Igual A O, A Um dos lados O que pode afirmar sobre essa circunferência Trata-se da circunferência inscrita ao triângulo Trata-se da circunferência inscrita, não Circunscrita ao triângulo Desculpa aí, é circunscrita Trata-se da circunferência Porque a circunferência inscrita é o meu ponto em centro Aqui nós estamos falando do ponto circuncentro Então, distrata-se da circunferência circunscrita ao triângulo, né? Que é o meu ponto de incentro Então, tá aí, pessoal Mas pode a gente dar uma olhada, né? De olho no incentro As três mediatrizes dos lados de um triângulo Sempre se interceptam em um único ponto Denominado incentro do triângulo Ou em centro equidista dos três vértices do triângulo Por isso, ele é um ponto da circunferência Circunscrita ao triângulo Tá aí Aqui, vamos fazer um exercício Tem um exercício legal aqui Eu achei esse exercício A gente gosta de trabalhar com Hoje a gente trabalha muito com comunicação, telecomunicação E também trabalha muito com Com parte geográfica E nós vamos trabalhar hoje com Trabalhando um pouco com mapas de geografia, né? E a geometria, ela Ela tem uma grande contribuição aí na área de geografia Sr. Carlos Eu, Sr. Pinheiro Sócios de uma fábrica de imóveis Estão muito satisfeitos com a sua empresa As encomendas crescem tanto nos últimos meses Que eles abriram duas novas lojas Em cidades diferentes Veja na figura ao lado A localização da loja original E das duas novas lojas Além da fábrica Onde são feitos móveis Com o aumento das vendas Uma nova fábrica Deverá ser construída Para substituir a atual Que se tornou muito pequena Para a demanda crescente Para facilitar a entrega dos móveis Para as três lojas Os sócios decidiram construir Em um local que seja A mesma distância Das três lojas Usando a regra do compasso Determine Na ilustração Ao lado O local Onde a fábrica Deverá ser construída Só Vamos Ele quer com a mesma distância Que essa loja Tem a mesma distância dos pontos Se nós pegarmos aqui A fábrica atual está aqui Pensar aqui um pouquinho Então vamos lá Hoje ele tem que andar aqui Aqui e aqui Vou colocar aqui as três lojas Eu vou traçar aqui Esses pontos vermelhos Ó Que eu tenho distâncias Ó Aqui E aqui ó Forma o que? Forma um triângulo Ó Para ter a mesma distância Dos três pontos O que que eu vou precisar aqui pessoal? Eu vou precisar Nada mais Do que um ponto De Um ponto que eu vou precisar aqui Vai ser o ponto Circuncentro Então você vai tirar A mediatriz desse segmento Traçar A mediatriz desse segmento Traçar Traçar A mediatriz desse segmento aqui Traçar Onde as três mediatrizes Se interceptarem Será o meu ponto Circuncentro Que terá a mesma distância Tá? Para as três Lojas Tá? Três filiais aí Então esse Esse ponto será A nova fábrica Percebam que ele não vai ficar No centro Ele vai ser jogado um pouco Para fora Se você pegar essa mediatriz Traçar aqui Essa traça aqui Você vai perceber Que ele vai ficar Um pouco fora Tá? Ele vai ficar fora Na verdade não um pouco Vai ficar fora do meu triângulo Mas ele vai ter a mesma distância Tá? Daqui para cá Daqui para cá E daqui para cá E a partir dele Você pode traçar Uma circunferência Que vai pegar Sempre Nos pontos O que? Nos vértices Dos três Fábricas Desculpa Dos três filiais Três lojas A fábrica ficará aqui Mais ou menos aqui fora Não vou traçar Porque é um exercício Que vocês vão fazer Mas assim É de uma curiosidade Que vocês tem que É... Entender isso aqui Tá bom pessoal? Bom Agora Agora